Gravar um vídeo aqui de um boné preto liso É o seguinte, esse boné aqui é um boné original fabricado pela Leopard Tem a etiqueta aqui ó, do fabricante Leopard E esse boné aqui não é um boné de primeira linha É um boné 100% original fabricado pela Leopard Veis, a etiqueta aqui é escrita Leopard De original Hedware E é o seguinte Tem inclusive código de barras aqui ó Tem um código de barras Porque, a etiqueta é porque o boné 100% original Mas só que esse boné aqui é totalmente liso Ele não tem nada bordado nele, nada Totalmente liso E esse adesivo aqui é um adesivo destacável Da fabricante Leopard E vem escrito aqui L-Flex L-Flex significa, quando tem um L vermelho É o que significa que é um boné fechado Esse boné é um boné fechado Flex Fit com tecido que estica né Com tecido de poliéster com elastano E quando não tem um L vermelho Só flexa o boné aberto com fecho de regulagem Então eles colocam esse adesivo aqui Mas é um boné totalmente liso Com a aba normal curva A aba normal curva né Como vocês podem ver Tem as costuras aqui na aba Várias costuras aqui A linha 1, 2, 3, 4, 5 Tem 6 linhas aqui De costura E Assim como vocês podem ver É um boné totalmente liso Sem nada Tudo na cor preta E uma aba normal curva né A aba normal curva Como vocês podem ver aqui A aba normal curva E O tecido dele é o tecido que estica bastante Porque o tecido dele É composto com poliéster E elastano Então Ele estica O tecido que estica bastante Flexível né Flexível Por isso que Vem esse nome L Flex Inclusive na parte interna dele Tem o elástico também Que estica Vem escrito aqui L Flex Significa flex Flex significa flexível né Flex Flexível O elástico que estica E Nessa parte interna dele Tem um papelão aqui Depois a pessoa tira e joga fora Vem papelão de fábrica Pra normação A parte frontal do boné E como vocês podem ver Ele é todo na cor preta Na parte interna também A parte de baixo da aba também Na cor preta É um boné todo preto Todo preto Todo liso Sem nenhum detalhe Sem nenhum bordado né Totalmente liso Sem nenhum bordado Tem pessoas que gostam de usar esses bonés Sem nada Nada bordado Nada escrito Totalmente liso Liso Preto liso Gosto de usar esses bonés assim Tem pessoas que gostam de comprar esses bonés Também assim Preto liso Pra mandar Abordar aqui Ele gosta Quer escrever alguma coisa aqui Abordar o nome Alguma coisa aqui Entendeu Aqui ou do lado Então É um boné aí 100% original Fabricado pela Leopard Tem a etiqueta aqui Do fabricante Leopard Vem escrito aqui Leopard Original Leopard Original Descrição Um boné tamanho único Boné liso Vem a marca do importador aqui HLLJ Importação Exportação E origem China Fabricado na China Maven China Made in China Made in China Fabricado na China É fabricado na China Made in China Mas é um boné 100% original Tá Isso aqui Vem inclusive A composição do tecido 96% Poliéster E 4% Outras fibras 4% Outras fibras Significa que Além do 96% Poliéster Ele tem o Elastano É um material Tecido Elastano Que ajuda Faz com que o tecido Estique Boné Estique Bastante Chamado de Elastano Então Poliéster Com elastano Aí ele estica Ele estica Bastante Aí ele serve Para a maioria Do tamanho de cabeça Porque Na circunferência Ele estica Bastante Na circunferência E na altura Também Ele estica Bastante Ele estica Na altura E na circunferência E quando a pessoa Coloca esse boné Na cabeça Esse boné Fechado Assim Com tecido De poliéster Com elastano Ele encaixa Legal na cabeça Fica perfeito Na cabeça Fica redondinho Na cabeça Fica Fica Bem legal Assim Bem redondinho Certinho Então eu recomendo Esses bonés Aqui Desse fabricante Desse O Boné Leopard Muitas pessoas Já conhecem Aqui no Brasil Esse Leopard Que é um boné 100% original Então eu Agradeço As pessoas Que estão assistindo Meus vídeos Comentando Dando like Nos meus vídeos Tá E se inscreva No meu canal Pra ajudar Pra fortalecer E quem puder Colaborar comigo Me ajudar Com alguns Trocados Que tiver disponível Se possível É só acessar Meus Acessar meu Pix Eu coloco meu Pix Aí na área Da descrição Pix Se quiserem Se quiserem Colaborar comigo Me ajudar Pra eu continuar Gravando Vídeos De bonés Também Estarei gravando Vídeos De caminhadas Algumas caminhadas Em alguns bairros Mostrando As ruas De São Paulo Como que são As ruas Dos bairros Então é isso Eu agradeço Mais uma vez Muito obrigado E fui Amém